Olá, meu nome é Lucas. Faço curso de Psicologia no Unicesumar, no campus de Maringá, Paraná. Meu orientador é o professor doutor Leonardo Pestilho de Oliveira, e o título do trabalho que vou apresentar é Representações Sociais da Derrota em Atletas de Esportes e Sua Influência na Motivação. A crescente indústria de entretenimento virtual vem sendo conquistada pelos jogos eletrônicos e sua vertente competitiva, os esportes, tornando que outrora não passava de um hobby em uma profissão, e essa transformação exige uma adaptação também das ciências, incluindo a psicológica, sendo cada vez mais necessário que essa passe a abranger suas teorias e práticas para os esportes, visando a promoção da saúde para este novo ramo profissional. A aplicação da psicologia do esporte nos jogos eletrônicos é algo recente e ainda em desenvolvimento, sendo de suma importância sua pesquisa e constante melhoria, uma vez que a indústria de videogames tem tomado um espaço cada vez mais significativo na sociedade e os psicólogos precisam desenvolver compreensões para lidar com essa nova demanda social. O objetivo desse estudo foi compreender a forma como as diferentes representações sociais da derrota influenciam a motivação de atletas eletrônicos. Como instrumento da coleta de dados, foi utilizada a escala de motivação para o esporte e a técnica de associação livre de palavras. A análise qualitativa dos dados foi realizada através da teoria das representações sociais de Moscovici e a teoria do núcleo central de Abrick, enquanto a análise quantitativa dos dados foi realizada através da estatística descritiva. A população do estudo consistiu em 10 atletas profissionais de CSGO ou Counter Strike Global Offensive do sexo masculino, com idade média de 24 anos. As análises das aplicações da técnica de associação livre e da escala de motivação permitiram relacionar a representação social da vitória com a motivação intrínseca para atingir objetivos, que é um dos três tipos de motivação intrínseca, onde o indivíduo sente prazer e satisfação enquanto busca realizar ou concluir algo, ou até mesmo para superar a si mesmo. Por outro lado, a representação social da derrota se mostra relacionada à desmotivação, porém, quando no contexto competitivo, se relaciona à motivação intrínseca que tende para o conhecimento, onde o prazer ou satisfação é obtido através do aprendizado, exploração ou tentativa de compreender algo novo. Algumas limitações podem ser apontadas ao realizar este estudo. Primeiramente, a falta de uma disponibilidade fixa dos times para que se realizasse a coleta dos dados dificultou esse processo, principalmente por ter lidado com dados tanto qualitativos quanto quantitativos. Ademais, apesar da diversidade de gêneros presentes no cenário competitivo, a falta de interesse de atletas do sexo feminino em participar do estudo limitou a população da pesquisa, impossibilitando uma análise mais completa e inclusiva dos esportes. Finalmente, a volatilidade do cenário competitivo de esportes também se mostrou um fator limitante, pois existe uma grande rotatividade de jogadores nos times, tornando mais difícil acompanhar um time estável para se coletar dados ao longo de um maior período de tempo. Apesar disso, a relação estabelecida entre as representações sociais e a motivação dos atletas aponta para um possível ideal de concepção de derrota para competidores, que buscam aprender com essa experiência e melhorar, visando então atingir o resultado desejado da vitória. Aqui estão algumas das referências utilizadas nessa apresentação. Muito obrigado!